Foi preso o suspeito de participação em ataques e assassinatos na região conhecida como Morro do Eucalipto, em Pelflotone. A prisão aconteceu durante o cumprimento a um mandado de prisão, né? Quem vai falar sobre esse caso é o Fantone Perso, que tá comigo aqui, né, Fantone? Paz no Morro do Eucalipto, Fantone! Muito bem, Nicomedes, a polícia conseguiu mais uma conquista, conseguiu prender mais uma pessoa envolvida no ataque à comunidade do Eucalipto, em Pelflotone, no início do mês de outubro. O cidadão de 29 anos, que estava com a ordem judicial de prisão em aberto, o setor de inteligência da polícia militar em Pelflotone conseguiu identificá-lo na casa da namorada, em um bairro da zona sul da cidade, e ao ter certeza que realmente era o alvo, os policiais foram até o imóvel para cumprir a ordem judicial. Segundo o sargento Anderson, ele me disse que os parentes, no momento lá, as pessoas que estavam na casa tentaram interferir, mas com a utilização de técnicas de persuasão, aquela conversa que a polícia sempre faz com as pessoas, para que elas não interfiram na ação policial, foi possível separar os parentes, as pessoas que estavam na casa, do alvo da ação, aí ele foi levado para a delegacia e apresentado à autoridade. O detalhe, Nicoméde, é que me disse o sargento Anderson, que esse cidadão, ele pode estar envolvido no ataque a uma pessoa na comunidade do Eucalipto, no início do mês de outubro, em que pelo menos três pessoas estavam vestidas com roupa semelhante a apartamento da polícia, e eles mataram um morador da comunidade, a sangue frio, e desde então a polícia vem fazendo um trabalho, Nicoméde, de formiguinha. Encontraram o carro utilizado na fuga, encontraram as roupas semelhante a apartamento da polícia, e a partir daí foram localizando um a um os envolvidos, e esse é mais um. Então, Nicoméde, vamos aguardar agora que a polícia civil avance nas investigações em relação a esse cidadão que era considerado foragido da justiça. Vai lá responder, né, Fantônia? É, vai responder, né, pra ficar em gozo da plena liberdade, direito de ir e vir, tem que estar tudo em ordem, né? Se estiver fora da ordem, contra a legenda, fora da lei, aí tem que responder, né? Ninguém aguenta. Obrigado, Fantônia, depois você volta aqui.